Estamos aqui agora no mais novo terminal, SEAB, uma inauguração linda, né? E você vai ver aí no vídeo como ficou bonito, trazendo mais tranquilidade e comodidade para a população. O que mudou de alguns governos para trás para esse governo? Porque definitivamente esse não é mais o governo do eu, esse é o governo do nós. E eu poderia ter falado que eu, prefeito, estou fazendo, mas nós vamos fazer os juntos. E a coisa está dando certo. Viu só, gente? Que maravilha! Isso é o governo Elvete Rezende trabalhando por você, junto com a Câmara de Vereadores. Vamos agradecer ao prefeito Elvete por estar tirando do papel obras que foram esquecidas no passado. Prefeito Elvete, muito obrigado e a população de Maqueta de Parabéns. Forte abraço!